Estafina no meu dedo A tarde encerra mais cedo Meu mundo ficou pequeno E eu sou menor do que penso O bagual tá mais ligeiro O braço fraqueja às vezes Demora mais do que quero Mas alço a perna sem medo Ensino o cavalo manso Mas boto o laço nos tento Se a força falta no braço Na coragem me sustento Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim no mais Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim no mais Nas manhãs de primavera Quando vou para rodeio Sonho de amaléreo Voando sobre os peleiros Cavalo do meu podreiro Mete a cabeça no freio Em um cílio no parafeito Mas não arco e nem maneio Sem desistir o peleiro Cai no van Donde me aceito Água quente e erva buena Para matear em silêncio Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim no mais Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim no mais A vida volta pra trás O bagual que não se entrega Para ver o bagual que não se entrega Para ver o que mereço Para ver o que mereço Quando chegar o meu inverno Que me vem branqueando o cerro Vão me encontrar lenta aberta De coração estreleiro Muito carregados de sonhos Que habitam o meu peito E que irão morar comigo No meu novo paradeiro Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim no mais Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim no mais Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assino mais Sopa qual que não se entrega Assino mais